O relatório econômico e financeiro do FNDES, com os seus subprodutos, naturalmente, o Mosebio, o Moseland e o Sustento. Esta que era a questão da Renan. Não era um relatório agronômico, não era um relatório nutricional ou de outra natureza. E sobre a pergunta da Renan, absolutamente um redondo zero. Primeira vez que eu vejo o super-ministro numa camisa de forças. Estamos felizes por isso. Mas, em relação à agricultura, é preciso ficar aqui muito bem claro. FNDES são 80%, 80% dos fundos são do Banco Mundial. É preciso percebermos qual é a lógica, qual é a agenda do Banco Mundial em relação à agricultura da África subsaariana. E isto é da cartilha mais básica, não é a grande revelação dizer isto. O Banco Mundial não tem absolutamente nenhum interesse em alavancar a agricultura na África subsaariana. Portanto, quem tiver a ilusão de que qualquer parceria com o Banco Mundial vai impulsionar a agricultura realmente está redondamente iludido. O Banco Mundial tem praticamente três vetores de atuação na África em relação à agricultura. O primeiro é promover uma agricultura voltada para a exportação. Isso está claro. Ponto número um. É por isso que os próprios resultados do Sustenta, e não só os resultados do inquérito agrário integrado, demonstram que houve evolução nas culturas de exportação, mas não no comércio interno na agricultura. Isto é a resposta direta daquilo que é a cartilha da agenda do Banco Mundial, que é a agricultura de exportação e não o comércio externo. E os resultados do Sustenta mostram isso. Número dois. O Banco Mundial está voltado mais para a mecanização agrícola e não propriamente a agricultura de subsistência. Por isso, os resultados do Sustenta mostram que o impacto que houve, tanto na produção como na produtividade, é mais nos passes, nos passes, e não nos passes, nos pequenos agricultores. Está claríssimo. Todos os resultados mostram isso. E, por último, por último, e isto não é dito politicamente, é exatamente criar apoio político aos regimes com os quais o Banco Mundial está tranquilo com eles. Está tranquilo com o regime da Fralim. É preciso criar uma linha de financiamento para manter esse apoio político. que é por isso que 80% deste valor é off-budget. Praticamente, é quase fundo perdido. Daí que o Banco Mundial, que é tão rigoroso nos seus critérios de prestação de contas de transparência, que é o, digamos assim, é o arauto da transparência financeira a nível mundial, em relação ao FNDES, está a tolerar sete anos, sete anos de inexistência de prestação de contas econômicas financeiras ao povo moçambicano. Então, nós temos um fundo, que é um superfundo, que não é só do Ministério da Agricultura, isto está a gerir praticamente, é um fundo que atravessa dois ministérios, atravessa o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, é um superfundo, mas que nunca apresentou, até hoje, nenhum relatório e contas ao povo moçambicano, que diz representar esse povo. E vejam só uma coisa, é que o próprio estatuto do fundo, é claro, quer dizer, nunca deixou dúvidas. Este, o decreto que criou o fundo, que é o decreto 6 barra 2016, é muito claro em relação a esta questão da prestação de contas. Portanto, o artigo 15 diz claramente como é que se faz a gestão financeira e orçamental. Não vou aqui ler para não cansar as pessoas. O artigo 17 fala da fiscalização das contas. O artigo 18 fala da auditoria interna. E tudo isto tem que ser prestado anualmente. Está claro, desde 2016 isto está claro. Nunca o fizeram, porque realmente há esta impunidade quase que doentia e patológica que existe neste regime. Portanto, esta que é a grande questão. Mas eu estava a dizer, em relação ao Banco Mundial, criar apoio político ao regime, está claro. O trabalho, e até aqui vou citar para não dizerem que estou a inventar, uma das publicações da OMR, que é o destaque número 210, podem fixar isto, fez uma pesquisa naquilo que é o projeto da avaliação intercalar do Sustenta, e descobrir uma coisa. Os passos, os passos que são beneficiários dos tratores, das sementes melhoradas e do microcrédito, os passos, 100% dos passos entrevistados são membros do Partido Freire. Portanto, isso tudo conjuga em que os três vetores da atuação do Banco Mundial na África subsaariana é justamente o que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável está a fazer. Portanto, está a cumprir uma agenda subversiva do Banco Mundial em relação à agricultura em África, que é manter a agricultura estacionária, manter a agricultura no mínimo possível. E mais, criando isto, o apoio político, também criar aquilo que o intelectual, antes, estávamos a conversar ontem, recebeu uma expressão muito boa, que é criar bases para uma crise de baixa intensidade. Portanto, esta questão é para quê? Justamente para evitar greves, para evitar levantamentos populacionais. Então, os tais passos que têm influência na população, vão tendo estes fundos praticamente a custo zero, a fundo perdido, e vão criando baixa intensidade política e social. Portanto, queria deixar muito bem claro para toda a gente qual é o objetivo, qual é a agenda do Banco Mundial. Portanto, quando se vem falar do Banco Mundial, do jeito que se fala, é preciso saber que, na verdade, é o cumprimento de uma agenda que visa a manutenção do subdesenvolvimento. Portanto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável é essa cartilha. Da mesma forma, é a mesma cartilha que nós temos no Banco Central. O Banco Central, o governador Zandamela, é um satélite do FMI. E todas as medidas que ele vai tomando é justamente a manutenção do subdesenvolvimento do país. É por isso que você tem reservas obrigatórias no Banco Central. 25% de reservas obrigatórias. Quer dizer, tirar, secar a liquidez no mercado, para quê? Para aumentar a taxa de juros. 30% de taxa de juros. O que é isto? Como é que o Banco Central está falido? Como é que fala um Banco Central? Portanto, tudo isto é um jogo, todo ele bem encadeado, para, a médio e longo prazo, arrastar e manter o país justamente no mesmo ciclo de pobreza, para não sair disso. Agora, em relação à questão central que nós colocamos, relativamente à prestação de contas, é realmente grave. Quer dizer, nós estamos a falar de mais ou menos cerca de 350 milhões de dólares. A primeira fase do Sustenta, que era em duas províncias de Nampul e Zambésia, de 40 milhões de dólares. Depois, a segunda fase, cerca de 145 mil milhões de meticais, que representa 283 milhões de dólares. Somando tudo, é mais ou menos 350, 300 milhões de dólares, que é, digamos, o orçamento previsto para este projeto. Uma das coisas que tem que ser colocada aqui, é que quem não deve, não teme. E eu digo uma coisa, se todos os anos o FNDES apresenta contas ao Banco Mundial, se todos os anos há auditoria administrativa, qual é o receio e o medo, depois da Assembleia apresentar estas perguntas, de trazer os relatórios de auditoria, que são apresentados ao longo destes sete anos? Qual é o problema disto? Se eu estava à espera de dizer que agora está num processo de auditoria internacional para a certificação das contas, que vai começar em 2023, quer dizer, eu acho que nós atingimos o ponto mais alto, digamos, do ridículo em matéria de gestão pública, não é? Então, também queria aqui referir a um assunto. A relação entre os produtores e o fundo é feita através dos chamados técnicos extensionistas. E o ministro falou muito bem da grande contratação que foi feita na altura da pandemia, foi quase 2.000, 2.158, sendo muito preciso, extensionistas contratados em 2020. E é a base de sucesso do projeto do Sustenta. Mas a questão é, como é que está a questão dos extensionistas? Isto era muito importante nós vermos. Estes extensionistas, neste momento em que tanto se fala, aquilo é um barilho de pólvora que nós temos. Os extensionistas sob estudo os contratados, a partir de 2020, a situação está realmente caótica. Primeiro, a média de salário dos extensionistas de formação média anda aí por volta de 17 mil meticais. Estes extensionistas não descontam para a Segurança Social. Estes extensionistas, a partir de janeiro deste ano, não têm combustível. Aquelas motorizadas que se falam, eles têm que abastecer as motorizadas com combustível, com fundos próprios. Estes extensionistas têm cerca de três meses de atraso de salário. Estes extensionistas de que nós estamos a falar, quando têm acidentes com aquelas motas, não têm nenhum seguro de saúde, não têm assistência médica-medicamentosa. E a minha pergunta é, como é que o Ministério está a receber relatórios diários de extensionistas que não têm condições de trabalho absolutamente nenhumas? Lógico, os relatórios são produzidos, são enviados e não correspondem exatamente o que acontece no terreno. E esta deve ser a razão pela qual é apresentado aqui o relatório sobre a nutrição, que mostra as três refeições para 90% da população. Porque os extensionistas não fazem o trabalho, não têm condições de trabalho. Isto está provado, isto. E eles sabem muito bem disto. Portanto, o FAR, neste momento, o FAR, onde os extensionistas estão ligados à diretora-geral do FAR, até temos acompanhado screenshots, que quando eles colocam estas questões à diretora-geral do FAR, há insultos nos três grupos do WhatsApp, são maltratados, há ameaças. É uma grande confusão. Aqui é uma coisa caótica. Portanto, uma coisa são estes relatórios que são apresentados de forma com todo o marketing digital. Parece tudo bonito. Mas isto aqui é um barilho de pólvora. É uma outra versão atualizada das dívidas ocultas. Temos 250 milhões de dólares que vão ficar com dívida do país. Mas o país não conhece um único fornecedor. Qual é o problema de dizer quais são os fornecedores do FNDES? O problema é que, apresentando as contas, sabem que nós vamos descobrir qual é o clientelismo que existe no FNDES. É por isso que, por exemplo, em matéria de construção, são sempre as mesmas empresas. Em matéria de construção, Sujecoa, Grupo Visabeira, em matéria de comunicação, é a Golo, em matéria de sementes, é a Casa do Agricultor. E nós sabemos a quem que essas empresas estão ligadas. E há estais sementes de que falam. Há um relatório que demonstra que as sementes, sobretudo em Nampula, eram sementes de baixíssimas qualidades. O grau de germinação delas era abaixo de 50%. É uma desgraça isto. Então, nós estamos a trazer uma dívida oculta. Nós estamos a trazer o país, de novo, a ir ao precipício da dívida. E, no fundo, isto, pura e simplesmente, cria ineficiências no mercado. Não é possível ter um projeto como isto, bem-sucedido, quando o próprio Estado é ineficiente. Totalmente ineficiente para isto. O setor empresarial do Estado. Estamos há mais de 20 anos a pedir consolidação das contas das empresas públicas e participadas pelo Estado. Nunca apresentaram, nem estão interessados. E o FNDES está na mesma linha. Tanta falta de transparência, nepotismo, promiscuidade. Isto é que marca este fundo. Portanto, eu não sei. Eu penso que, depois desta apresentação, o povo moçambicano devia, se calhar, chorar. Em vez de bater palmas neste tipo de situações turísticas que nós temos vindo. Mas não disse, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto